Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, novamente aqui no Infamous First Light, bora lá continuar com a nossa série. E já tem um objetivo bem próximo aqui a gente, galera. Mas antes disso eu quero ver o que é esse ícone aqui. Parece uma pessoa ali no mapa, né? Deve ser uma mini missão ou algo assim, bora conferir. Ah, deve ser alguém que tá passando por apuros, vamos ver. Sai daí, deixa ela em paz, rapaz. É o maluco fugindo aqui, ó. Já era. Refém salvo. Ei! Ah, eu ganhei tipo uma challenge, né? Eu fiz tipo uma challenge. Sei lá. Enfim, galera, bora lá continuando. Eita, tá cheio de bandidos por ali, mas deixa pra lá. Ah, eu devo ter aqui alguns pontos de habilidade pra cumprir, pra... Na verdade, pra gastar, né? Mas eu vou esperar acumular um pouquinho mais, daí a gente faz. Beleza? Enquanto isso, tem uma corrida que é aqui. É mais à frente. Bora lá. Corrida de Lumen, bora. Ah, droga. Tem que montar esses caras aqui antes. Tá de brincation comigo. Boa, garoto. Boa, garota, né? Tinha uns caras por aqui, não tinha? Não, não tem ninguém por aqui, não. Acho que agora vai, hein? Boa. Bora lá. Ah, já me perdi ali, droga. Mas ainda dá tempo, hein? Ó. Vamos, 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 vamos. Pega. Agora vai, hein? Tô sentindo que eu vou pegar. Ih, subiu. Quando ele sobe, galera, é difícil, hein? Ah, droga. Hã. Que decepcionado que eu fico quando acontece isso. Enfim, galera, bora pro objetivo que já tá bem perto aqui e depois a gente refaz essa corrida, beleza? Então, bora lá. Ataque a terra natal. Ataque o forte dos Akulans em busca de seu irmão. Ei, Fete, é você? Eu e a galera estamos na parte de trás do estacionamento. Venha subir no caminhão. Beleza, bora lá. Ah, de novo? Subir no caminhão? Posso sentar no teto de novo? Você é um cavaleiro. Bom, deu certo da última vez. Depois da surra de fogo do inferno que você deu nele, vou cair irritado. Animais ficam perigosos quando aboados. Obrigada por toda a sabedoria. Caraca, não é esse caminhão, velho. O cara já tá lá na frente. Atrás da gente, na picape. What the fuck, velho? Bora lá. Matar esses malucos aqui. Caraca, jogaram... Ih, já era, né? Abandonei o caminhão. Subi no caminhão errado, velho. Tenso. Aí. Ô, droga. Aí, homem da fronteira. Use o acelerador. Ok. Você que está sem airbag. Fica aí. Vixe, dois carros aqui. Ui, caraca. Mata o maluco. Boa. Adeus. Ah, fala sério, que eu gastei a minha singularidade e não consegui cumprir esse objetivo. Puxa vida. Cara, o caminhão dele tá perdendo muita vida, velho. Olha, é muito carro. Boa. Tem dois à frente aqui. Boa. 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 Aqui na frente ainda tem, né? Mas bora focar aqui atrás. Isso aí. Boa. Olha. A gente acha que prenderam as pessoas em containers das docas. Só precisamos começar a abrir as portas até encontrar o primo. Fala pro seu pessoal que tá atrás. Eu não quero ninguém bofando a minha mira. Claro. Você é a rainha desse jogo de chave, querido. A gente sabe. Beleza. Liberte os prisioneiros dos containers dos Aculans. Bora lá. Cara, isso aqui com certeza me chamou a atenção. É um pele na frente. Que coisa bizarra. Bora lá, então. Bora lá que tem serviço pela frente aqui. Cadê o meu irmão? Oi. Boa. Opa. Tem pessoas aqui dentro. Opa. 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 Beleza. Como que eu abro essa parada aqui? Vamos ver. Ah, tá. É, não foi dessa vez. Oh. Isso aqui é meu amigo, velho. Por que eu... Nossa, coitado dele. Ah, pressione R2 para abrir o container. Eu achei que não precisava mais, né? Enfim. Ok. Não tá nesse aqui. Beleza. Lá vamos nós para o próximo local ali. Oh, morreu por quê? Por quê? Sniper, droga. Vou vir na porrada aqui mesmo. Toma. Opa, você não. Ó, o Sniper. Vamos tomar cuidado com ele. Beleza. Toma, rapaz. Estava pensando que é o quê? Peraí. Aqui não tem ninguém, né? Cadê esses caras que estão marcados aqui perto de mim? Que eu não estou achando. Será que eles estão lá em cima? Vamos subir lá para ver. Ah. Boa. Já era. Agora só tem refém lá para frente, né? Entendi. Entendi. Tudo pegando fogo lá, velho. Ah, cara. Sai da frente. Pegar esse Sniper aí. Boa. Beleza. Quase limpo, hein, pessoal? Granada, corre. Tá, tem uns caras aqui, ó. Boa. Mais um lá. Ok. 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 É, ao que me parece, agora está tudo limpo, hein? Não, tem mais dois ali. Tranquilo para pegar esses aí. Pegar daqui de cima. E aí, maluco. Falou. Pronto. Pat, eu... Pat, eu... Brent! Tô livre. Eu acho. Alguém tá atacando os Agulas. Eu vou fugir daqui. Ai, cadê você? Eu não sei. Peraí. Ah, no mesmo, perto da estação de Monotrilha, ao sul. Ah, não. Eles estão voltando. Preciso me esconder. Grant? Grant! Caraca, galera. Ele tá por aqui. Não, não, não. Agora não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tenho tempo pra isso. Shane, você tem alguém perto da estação sul do Monotrilho? O meu irmão tá lá e precisa de ajuda. Sim, claro. Deixa comigo. Eu vou chegar logo. Caraca, olha aquilo, galera. Quanta gente vindo do DUP. Falou. Falou. Malditos do DUPs. Pois é. Bom, eu acho que eu já consegui fugir, né? Tá tranquilo. Deixa eu chegar aqui também e drenar esse neon, porque tá feia a coisa. Agora sim, perfeito. Bora lá, galera. Eu me senti bem. Eu tava indo pra casa. Estar com ele me ajudava a pensar direito. Nada de ataques de pânico, tendo que me esconder em lembranças pra me acalmar. Ele era no porto seguido. Mal podia esperar pra ver ele. Vem aqui. Oi, Brent. Sem poderes. Tinto muito, querida, mas preciso que comece a trabalhar. Pelo menos até eu me instalar bem na cidade. Aí prometo que eu terá de volta. Não. A palavra de escoteiro. Não faz isso. Só mais alguns trabalhos. Fred. Não, não, não. Eu tava cuidando de novo. Precisava achar uma memória, mesmo que uma ruim. Só pra me concentrar. Pra me segurar. Não ter onde morar é como se tornar uma barata humana. Os olhares de ódio nunca param. Então nos drogamos pela primeira vez. E, nossa, ser uma barata não era tão ruim assim. Pra continuar usando, faríamos qualquer coisa. Brent viu no que isso ia dar. Ele escondeu as minhas paradas e tentou me fazer largar o vício. Mas eu tava muito envolvida. Porque era... Muito bom. Eu não conseguia parar. Não dava. Precisava de controle. Quando Shane pegou o Brent, eu pirei. Parece que seu corpo resistiu, desenvolvendo um novo poder para ajudar você. É. Foi isso. Quer ver? Chega aqui, pertinho de mim. Com um bando de caras. Que coisa louca, hein, galera. Ah, beleza. Estava escondendo o jogo de mim, Sr. Little Walker. Talvez. Coloca eles aí de novo que vão mostrar o show de verdade. Esse poder é muito louco, hein, galera. Ah, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Deixa eu ver. Não, era pra acertar o ponto fraco dele. Não, era pra acertar o ponto fraco dele. Chega mais perto do maluco. Três eliminações por paralisia, mais pontos fracos. Aê. Impressionante. Por que não me mostrou isso antes? Talvez porque não me deu alguma coisa que vale a pena usar. Deixa eu lutar com uns dos seus delpés, aí você vai ver. Cuidado com o que deseja. Eita. Siga as linhas amarelas. Mantenha-se no meio do corredor. Não tem saída. Estão todas trancadas. Aqui, deixarei você atacar hologramas de meus homens. Mas com uma condição. Não esconda mais seus poderes de mim. Eu tô sem neon. Faça anos fugindo desses caras. Enfrentar eles é mais divertido. Tem neon aqui, ó. Beleza. Vem cá. Aparece aí, campeão. Opa. Por que inspira tanta raiva? Por que gosta tanto disso? Me deixa, mulher. Você é muito chato. Você acha que todos são seus inimigos. Mas às vezes os aliados estão perto de você. Caraca, ali não dá pra pegar o cara não atrás daquele escudo. Enfim, vamos pegar esse daqui, ó. Por que tem tanta raiva dos condutores dentro do alto? Somos todos farinha do mesmo sapo. Boa. Beleza, galera. Vamos lá pro outro lado agora. Já era. Nesse exercício, eu gostaria que você criasse sua própria realidade. Aproxime-se da torre de tiro para sobrecarregá-la e começará... Ela começará a atirar em seu favor. Beleza, vamos lá. Show, hein? Vamos lá. Tem mais um desafio que é fazer isso três vezes. E bora lá. Nossa, velho. Calma aí. Já Elvis novamente. Fala, parceiro. Ok. Muito bem. Uma arma é apenas uma ferramenta. Pode usá-la a seu favor. Coléia, eu não sou sua arma. Você fica falando sobre a minha raiva, tentando entrar na minha cabeça. Deixa eu lutar. A maioria dos agentes do DUP já foi como você. Condutores precisando da minha ajuda para focar as habilidades. Mas para entrar, eles precisavam sobreviver. Dez ondas de inimigos. Dez ondas de inimigos. Ok, vamos lá. Opa, é por aqui. Muito fácil. Bora. Maior, mais forte e mais rápido. Caminha. Ô, louco. Ô, louco. Como assim? Cadê? Tão tindo, torre. Manda ver. As coisas vão esquentar. Aproveite. Ô, torre. Me ajuda aí. Uou. Beleza. Ó, o maluco ali, ó. O que é essa parada aqui, velho? Calma aí, eu nem terminei esse grupo. Ui, caramba. Caiu. Caiu o chão. Boa. Olha, mais um chão quebrado aqui. Deu outro. Lá embaixo. Muito fracão, hein? Está vendo? Você é uma arma. Quando recolhemos você, eu recrimi a mídia. Apaguei você de todos os registros. Por quê? Porque eu vi algo em você. Algo de valor. Eu só estou aqui pelos meus poderes. Fazem-me sentir... Não mal de novo. Não. Você está aqui pelo que você fez. Você quer liberar a raiva? Então a canalize. Lute. Oh, droga. Não vamos conseguir pegar eles daqui, né, galera? Está muito longe. Bora lá. Vamos chegar mais perto. Essa área ali é meio bugada. Tudo bem? Ih, o cara ficou ali, velho. Boa. Eita, nós. Tem sniper? Tem sniper. Corre. Boa. Consegui me curar de boa. Vou pegar esse neon aqui para ficar tranquilo. E apareçam. Boa. Não foi? Não foi? Nada mal. Não consigo... Não é ser... Boa. Cadê os caras, velho? O que é isso? Olha isso. Nossa, velho. Tá um maluco de pedra. Vamos. Destrói. Boa. Uh. Vamos fugir um pouquinho. Para você, né, que estava cheio de graça. Sai daí. Sai daí. Esse cara aqui é mais forte, hein? Ô, louco, velho. Haha, boa. Vamos para posições melhores. Eu tenho 4 SP para atualizar, galera. É muita coisa, hein? A FET vai ficar bem poderosa com essa atualização, hein? Vamos, vamos, vamos. Destrói. Boa. Vamos correr um pouco, porque sniper é complicadinho. Boa. Até agora eu não sei o que é essa caixa. Boa. Boa. E... Na cabeça. Boa. É a última onda, galera? Eu acho que sim, né? Então, beleza. Deixa a galera vim aí. Beleza. Sai daqui, manézão. Desafio concluído. Boa. 17 SP. Caraca, velho. Caraca. Arena beta. Legal. Tem várias coisas novas aí que a gente desbloqueou. E tudo isso, né? Para a gente ganhar os pontos SP. Para atualizar aí o nosso personagem. Líderes Mundial. Olha que louco. Nossa, tem um pessoal aí. Viciado, hein? Continue me impressionando e... Lidarei uns trabalhos. Sente-se. Estava falando sobre como Shane traiu você. Com os acolãos fora do caminho, o Shane volta a atenção para o chefe de polícia, esperando estorquir ele para fechar um acordo. Se eu ajudar, obedecendo a tudo que me mandarem, ele prometeu soltar o Brent. Eu sabia que era mentira. E com mais Deupês aparecendo a toda hora, eu precisava de um plano B. Bom, galera. Esse vídeo já está um pouco longo, tá? Então eu vou encerrando ele por aqui. Foi algumas missões aí e também, né? Novas coisas que a gente aprendeu aí com o treinamento aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Eu tenho um problema? O Deupê está procurando os meus homens em tudo que é lugar. Se as coisas continuarem assim, não vai sobrar ninguém. Talvez não fique ninguém para cuidar do seu irmão. Entendeu? Para manter ele seguro. Sabe, eu ficaria feliz ensinando eles a evitar serem pegos pelo Deupê. Não fica descontando em mim. Agora esses caras estão atrás de mim por sua causa e da sua porcaria de laser. Cara, fica frio. Eu faço. Destruir aquele lugar vai tirar uns caras do Deupê das ruas. Vai me facilitar as coisas. Certo. Só não esquece do meu pessoal. Com certeza, chefe. Beleza, então, né? Como eu falei, esse Shane é um pilantra, cara. Sai fora, mané. Seguinte, galera. Então a gente volta a partir desta parte no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, marca o vídeo como gostei e adiciona os favoritos. E a gente se vê na próxima, beleza? Grande abraço a todos vocês e... Fui! Fui!